Vai não puxar para o papo Kassi Kassi Vai olha que linda Kassi Lua Cholo Leca lá ai Vai puxar para Só vai puxar para Kassi Lua Cholo Fá Lima Ono Vito Válu Ivo Luz Tassi Lua Cholo 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 Oh Papa Joe You're a good boy Baba Papa Joe is a good boy Hey Lolo Fá Lima Ono Oh Yeah Papa Joe Cholo 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 A lua, o olho, o olho, o vídeo, o olho, o vídeo, o olho, o olho e o olho. A CIDADE NO BRASIL